Vou falar bem rapidinho. Meu nome é Keiton Maximiliano de Araújo. Eu estou falando de Brasília, Distrito Federal. Nasci aqui, então, Brasília. O que acontece, professora? Eu tenho uma empresa, junto com a minha esposa, de administração de condomínios. A gente trabalha com administração de condomínios. O que aconteceu? Há um bom tempo, digamos assim, há uns 20 anos atrás, eu trabalhava numa multinacional de telecomunicação e mexia com licitações, beleza? Eu sempre trabalhei com licitações. Só que era a licitação aquela antigona, onde aquela licitação raiz, onde a gente participava, não existia pregão. Então, sempre me apaixonei. Aí eu casei, montei uma administradora de condomínio e durante esses 10, 15 anos a gente mexendo. E chegou o ano passado, eu virei e falei assim, olha, o que nós vamos fazer? Vamos começar a trabalhar com o governo na parte de terceirização. Então, a gente abriu uma empresa, eu já tinha um CNPJ de terceirização, porque hoje a gente só fazia contabilidade e administração em uma parte jurídica também, beleza? Aí o ano passado a gente vai mexer com licitação, parte de terceirização, beleza? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar e encontrei a professora. Me apaixonei de novo por licitação. Comecei, fiz o... Quer dizer, eu estou ainda no tempo do curso, fiz uma imersão mesmo assim profunda. Por quê? Pela didática da professora, pela metodologia. Então, fantástico, uma coisa assim fantástica. E aí renasceu de novo aquela paixão por licitação. Falei, cara, é isso aqui. Vou, pronto, acabou. Minha vida agora vai ser essa aqui. Aí comecei a trabalhar e vendo o curso todo, né? Quando foi no meio do curso, eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a buscar clientes, cara. Eu acho que eu vou virar consultor. Tô tocando a empresa de administração e a minha paixão é licitação. Professora, logo, logo, eu encontrei um fabricante legal assim, uma coisa muito boa. É um produto de alimento, na realidade, é alimento. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou começar a experimentar, porque a parte de pregão em si, eu nunca participei. Essa parte eletrônica sempre foi físico, né? Na época que eu participei. Pronto, aí fechei o contrato com eles, comecei a participar, a primeira licitação que eu ganhei foi 370 mil. Oh, parabéns! Tudo bem que a CNP, mas tudo bem. Primeira, primeiro ano assim, eu já entrei já. Por quê? Porque eu fiz realmente uma imersão mesmo. Peguei todos os livros, seus vídeos, era visto diariamente, 24 horas. Aí a gente sente aquele medo, aquele receio assim do início, eu estava meio receoso. Aí eu falei, não, vou participar. A primeira, 360 e tantos mil. 360 e pouco. É 363, na realidade. E uma atrás da outra. Pegando a edital, acho que teve um WhatsApp que eu mandei para a sua equipe, a senhora me responde. Ah, não, foi lá na plataforma. Na plataforma. Onde é que eu buscava mais... Foi na plataforma. Onde é que eu buscava mais rápido os editais e tal? Aí a senhora mandou um feedback lá para... Aí um editou atrás do outro. Não é assim, sabe aquela... Um editou atrás do outro. Foi uma de 360, depois foi outra de 112.400. Depois... Mas tudo ganha mesmo. Documentação certinha. O cara lá da fonte ficou louco. Aí eu fiz uma apresentação para ele, mostrei todos os editais que iam acontecer só naquele períodozinho ali, pequeno, de 15 dias, que dava mais ou menos quase 500 mil no dia de tal. Falei, cara, isso aqui que a gente vai participar. Esse mercado aqui que a gente... Aí eu preciso de um posicionamento seu. Quantos por cento você quer para participar desse mercado? Aí ele falou, eu quero tanto. Então, vamos fazer o seguinte. Licitação é completamente diferente de você vender lá para o seu público privado. Licitação, vamos fazer o seguinte, cara. Primeiro, tem que entregar o que fez. O negócio aqui não é brincadeira. O cara, não, nós somos fábricas e a gente entrega. Se pedir um milhão aí, a gente entrega. Tá. Vamos dar embalagem para ficar um pouquinho mais barato. Vamos adequar o produto certinho do que eles estão pedindo, porque de repente vocês estão entregando coisa demais. O nosso preço está... Os caras modificaram a embalagem, fizeram um produto legal só. Então, assim, eles estão trabalhando ainda para mexer só com licitação. Só. Então, o produto se adequou, o negócio... Quer dizer... Hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, acabei de fechar um pregão aqui no estado de Goiás. Foi pequeno. Foi até aqui. Foi 64.792. Então, de lá para cá, ou seja, são três meses aí que eu estou ativo mesmo. Está beirando oitocentos e tantos mil de vendas homologadas para esse pessoal que eu estou... Isso só um cara. Só um cliente. Só um cliente. A minha terceirizada ficou meio assim do lado. É o que não dá tempo. Não dá tempo. Você sabe que alimento é um atrás do outro. É um atrás do outro. Então, não dá tempo. É muita licitação. Então, o que eu fiz? Todo aquele script que a senhora falou de leitura do edital, as partes mais importantes. Eu montei, na realidade, um relatório bem legalzinho e está em cima daquele passo a passo que a senhora passou. Então, assim, eu leio o edital, eu dou uma olhada, leio, pego todos os pontos, parto para outra, mando para ele fazer o preço e vamos embora, que já tem mais três, quatro aparecendo. Não dá tempo. Não dá tempo. Intencional. Eu tenho dois computadores muito fortes. Eu participo, né? Eu quero, eu pessoalmente. Tem um outro computador que fica em um outro escritório, que fica também à disposição. Aí tem um no-break, já se falta energia. tem um, eu coloquei um equipamento de redondimento, tem um internet. E assim, o negócio virou sério. Aí agora, professora, o que acontece? Eu precisava muito falar com a senhora. Keito, Keito, deixa só, só primeiro, só te dar os parabéns, tá? Está bombando aqui o chat, o pessoal te dando os parabéns. Então, só te parabenizar que é um resultado fantástico. Olha só, mais de 800 mil reais em vendas fechadas só com um único cliente, né? Keito, você fez comissão sobre o êxito, um percentual, ou cobrou um percentual sobre isso ou fechou mensalidade? Não, não. Eu, no início, no início, só contar o início, eu fui atrás de um produto, que eu vi também que saiam muitas licitações, eu queria cobrar mensalidade. Aí eu vi que era um equipamento, na realidade, né? E aí eu perdi muito tempo, por quê? Porque eu fui atrás desse pessoal, porque eu ia cobrar uma mensalidade, e aí eu vi que esse pessoal não entendeu muito bem a parte de equipamento. Aí eu falei, não, eu vou para a parte de alimentos e tal, que negócio. Como é que eu cobro hoje? Eu hoje, né? Assim, primeiro, porque eu estou querendo adquirir mais experiência e tal, hoje eu só cobro pelo êxito. Certo. Eu cobro um percentual pelo êxito. Como gira muito, é muito rápido, e o percentual que eu consegui no êxito é um percentual legal, muito bom, então eu prefiro estar no percentual. Por quê? Porque gira muito. Agora, se eu conseguir um cliente onde esse giro não é muito alto, aí eu vou para a mensalidade. Só que o que eu estou te falando, assim, não está dando tempo, né? E aí eu quero me aprofundar mais, quero fazer uma imersão mais profunda e tal. Por quê? Porque aí eu quero só ver se eu divido um pouco esse tempo aí para a participação da minha empresa mesmo, que é a parte de terceirização, de mão de obra. e coloca a sua esposa junto. Não, pois é. Esse é um pouquinho mais completo. Então, por isso que eu quero me aprofundar. Eu adquiri uma experiência muito grande na participação, por isso que eu aconselho mesmo, todo mundo. cara, pega um... Meio que você não ganha nada, assim, que eu falo assim, uma mensalidade, um... Cobra pelo êxito. Eu acho que é muito legal isso. É o que eu estou fazendo agora e aconselho. Por quê? Acabei errando em duas licitações. Eu esqueci de colocar uma certidão. Aí, nossa, na hora ali que eu fui colocar o PDF, eu acabei não colocando as certidões municipais. E eu, caramba! Aí o pregoeiro, ó, está faltando. Eu falei, caramba! Fiquei doente. Eu, né, acabou vacilando. Então, mas o que é isso? Aprendizado. Esse aprendizado. Então, hoje, por exemplo, foi a minha vez. Hoje, por exemplo, eu fico perfeito. Então, o que eu aconselho? O que a senhora sempre fala. Não tem a receita de bolo, né? Mas o que eu aconselho? Para adquirir experiência. Por quê? Porque lá na hora que está rolando a mesma coisa assim, você dá uma tremedeira, você fica meio agitado. Então, você tem que estar muito seguro. Por exemplo, ontem eu estava contra um robô. E pela primeira vez eu peguei um robô. E ganhou no Mano a Mano. É aberto e fechado. Olha só. Como é que eu percebi que era o robô? Era um valor, por exemplo, de R$20,30. Eu jogava R$20,15. Aí, imediatamente, ele 20 jogava. Aí, o que eu fiz? Robô. Aí, eu parei. Como era aberto e fechado, fiz mais duas vezes, percebi que era robô. Deixei. Isso até é experiência. Você vê, adquirindo experiência com a coisa. Aí, deixei e tal. Quando chegou no... Eu deixei o preço alto. Quando chegou no... Não fiz mais lance. Ele também parou. Aí, eu percebi que só estava eu e ele. Aí, eu deixei o lance alto mesmo. Fiz duas vezes. O lance estava altíssimo. Esperei. Quando foi... Aí, como a gente estava a pé, foi os dois para o fechado. Quando chegou no fechado, eu joguei o preço que o meu fornecedor... Eu falei, cara, até aqui. Eu joguei um pouquinho, um pouquinho acima. E... Só que como o preço a gente deixou estava muito alto, então, ele não imaginava que, na hora do fechado, eu ia jogar o preço lá embaixo. Ganhei do robô. Ganhou. Ganhou do robô. Então, inclusive... É isso aí, Keiton. Parabéns. Perfeito. Eu não sei se você já chegou em que módulo exatamente você está, mas no módulo 8 de alta performance, a gente vai com todas as dicas em cima disso daí mesmo, tá? Então, é exatamente isso daí que você falou. As dicas estratégicas para lance é exatamente nessa linha que eu vou te mostrar como que você deve fazer e você fez certinho, tá? Sem antes... Acho que você ainda não chegou no módulo 8, mas já fez certinho. Então, é... Parabéns. No mano a mano. Aí, tá? Só para vocês verem aí, pessoal. Mano a mano. Para tubarão, não tem robô que ganha, não, hein? Parabéns, Keiton. Então, o que eu estou falando? Experiência. Mesmo que não cobre, cobre só no êxito, vai pegando, vai adquirindo experiência ali, porque surgem muitas coisas, né? Teve só uma experiência também que, de repente, o pessoal ficar meio ligado aí. O meu computador, logo no início, aquele pop-up, né? Então, eu tinha que estar clicando no pop-up e tal, porque ele não abria direto nem o cronômetro e toda vez eu tinha que fazer uma atualização na página. E aí, eu toda hora fazendo a atualização, aí errei na atualização, aí depois eu percebi e tal, e depois eu fui mexer no computador para tirar o pop-up. Então, assim, mas esse aí realmente eu não ganhei, não ganhei no preço não, porque o preço foi mais baixo. mas é experiência. Você vê mais, aí eu atualizei o computador, aí tirei o... coloquei todas as permissões e tal. Então, assim, eu cobro hoje o preço. Mas, professora, eu tinha só um detalhe aqui que eu queria... Assim, eu tenho uma lista... Vamos lá! Mas tem uma coisa aqui muito importante. Por exemplo, vamos lá! Na adjudicação e na homologação, por quê? Porque o que acontece? Eu ganhei um pregão e aí ele sumiu lá da plataforma quando coloca ali para acompanhar, habilitar e tal, ele sumiu. Depois de dois, três dias, ele sumiu. Eu não consegui acompanhar mais. Aí, o que aconteceu? Passou uma semana, eu liguei na prefeitura. Aí descobri que estava lá, na realidade, já para eles homologar certinho e tal. Então, assim, onde que na plataforma ali assinar homologação, eu sei que quando termina ali no chat e tal, só que tem um belezinha aí. Ele só homologa mesmo depois do recurso, que abre prazo para recurso, eu só queria acompanhar. Quando você ganha aqui e quando ele... Quando que ele sai da plataforma? Porque até então na plataforma você acompanha. Mas quando que ele sai ali? Perfeito, Keiton. Depois que passa, o último acompanhamento que você consegue fazer é naquela etapa recursal, que a gente tem lá acompanhamento do julgamento, habilitação, admissibilidade. Depois disso daí, que é a última fase que a gente tem ali, que a gente consegue fazer o acompanhamento ali pelo menuzinho lá do nosso menu principal, da etapa ali de recurso, da etapa de aceitação, tudo mais. Por quê? Depois que ele terminou isso daí, só pra você ver, quando a gente fala de adjudicação e homologação, se nós tivermos recurso, qualquer intenção de recurso que a gente teve, essas duas tarefas, elas não são mais tarefas do pregoeiro, elas são tarefas da autoridade competente. Do que que isso muda? Que a autoridade competente, ela tem um login e senha próprio dela, que não é o pregoeiro, e esse cara que tem que entrar lá e fazer adjudicação e homologação. Então, na minha tela do fornecedor, eu não tenho um ambiente com onde eu vou acompanhar as duas etapas ali em tempo real, nada disso. Então, depois que termina toda essa etapa recursal, até a etapa de recurso, você vai lá, você consegue ver, você vê se o recurso foi deferido, se foi indeferido. Depois que termina isso daí, quando a gente vai para a fase de adjudicação e homologação, que é na tela da autoridade competente, não vai estar lá. Aí, por onde que você vai pesquisar? Você vai pesquisar nas atas mesmo. Então, Keito, tem uma aula lá no módulo 3, na parte prática, que é consulta ata do pregão. Então, assim, em tese, na verdade, nem precisaria entrar com a sua senha, porque na ata vai estar tudo o que aconteceu, inclusive, a gente consegue verificar se já foi adjudicado e homologado. Então, tem duas formas de consulta que você faz lá, que é consulta, pregões em andamento, e também consulta de ata. E aí, você pode ir até pelo, vai pelo compras.net geral, www.gov.br, aí você vai descer, tem um carrinho, como se fosse um carrinho de supermercado, clicou em consulta, vai estar lá pregão, aí você tem o pregão em andamento, e aí você tem o pregão ata. Quando você for, se você clicar em pregão em andamento, tem até uma aula no curso que eu te mostro exatamente como fazer isso, para você colocar todas as situações, para você ter acesso a todas as situações, porque às vezes a gente esquece de clicar e ele fica ali, em análise de proposta, aí vai aparecer, não tem nenhum pregão, porque foi o momento que você clicou. Mas existem duas aulas, está na parte do compras.net final, final mesmo, depois que termina tudo, lá tem lá, como consultar ata e como consultar os pregões em andamento. Então, porque depois que finalizou isso daí, aí a gente tem que ir na busca na ata. E esse histórico, ok, então, ele é eterno, tá? Ele é eterno, ele sempre vai estar lá. Então, se você fazer o teste com essa licitação que você não achou, vai lá, faz a consulta da ata que você vai encontrar e vai estar lá com o histórico complexo de tudo que aconteceu, tudo registrado, permanentemente. Beleza, beleza, professora. É só um detalhezinho aí. É que quando ele, aí está no chat e tal, ele solta, aí ele coloca lá, ele aceitou a proposta, ou seja, a aceitabilidade da proposta ali. Está a quantidade e, né, está a aceitabilidade. Nesse momento, ele aceitou ou ainda vai ter recurso? Não. Quando a gente fala de aceitabilidade da proposta, vai ter o recurso, porque essa fase de aceitabilidade de proposta, ela vem antes mesmo da habilitação. Então, veja bem, nesse momento, o pregou, ele tem que reforçar se a proposta apresentada pelo primeiro colocado, né, o provisoramente vencedor, se realmente é uma proposta que atende, porque, às vezes, alguma coisa passa batido. Às vezes, no exame preliminar de conformidade, alguma coisa passou batido, tinha lá uma especificação de um alimento diferente do que foi pedido na proposta do cara não ter o alimento. Quer dizer, algo passou batido e vai ter que desclassificar esse cara. Então, ainda é um momento que ele vai fazer essa análise se tiver algum erro ali. Depois que ele fala aceitabilidade da proposta foi aceita, significa o quê? Quanto ao objeto, está ok, mas vamos falar também de preço. É agora que vem o momento da negociação. Então, ele negocia e aí em ato contínuo ele já coloca o valor negociado, fechou naquele valor, beleza, vamos para a habilitação. Aí a habilitação vai depender muito, porque se é o Comprasnet e ele está usando o SICAF e, de repente, não pediu nenhum atestado, não pediu nenhum documento fora do SICAF, ele faz, às vezes, habilitação pelo próprio SICAF mesmo. E aí ele coloca lá o resultado, foi habilitado e tal, aí declara-se o vencedor, quer dizer, está aceito, proposta aceita, habilitado, e agora que a gente abre para o recurso. Então, vai vir o recurso ainda. Já vai vir o recurso. Não, beleza. Não, a questão da ata eu consigo acompanhar. Professor, eu tenho mais uma dúvida aqui também. Claro. Lá no edital, quando ele fala assim, na parte de habilitação dos documentos, certo. No edital, eles colocam assim, essa expressão, enviar concomitantemente, junto com a documentação de habilitação, as declarações, as certidões que estão no SICAF. Obrigatório. Aí, o que ele fala? Isso, geralmente, ali no CAPT, e aí, mais uns três alíneas abaixo, ele fala assim, não, mas se der abertura no SICAF, você não precisa enviar. Mas eu tenho uma dúvida, né, porque alguns documentos que ele pede, ele não está no SICAF. Por exemplo, as declarações, algumas declarações, alguma declaração específica lá dele. Então, ele fala que é para enviar concomitantemente, junto com a documentação. Eu tenho que enviar? Perfeito. Então, vamos lá. Keito, as declarações que a gente tem no Comprasnet são aquelas declarações mais gerais, tá? O órgão, ele pode, como a gente tem algumas legislações que são estaduais, municipais, portarias, então, pode existir, sim, de repente, para aquele órgão, uma declaração específica que não está no SICAF, não está no Comprasnet, desculpa, no Comprasnet, que é aquela que se a gente só vai ticando, sim, 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 sim. Então, quando ele precisa pedir, ele tem lá uma instrução, uma portaria, um regulamento próprio que exige ele solicitar essa declaração que não consta no Comprasnet, você precisa enviar, sim. Você pode até ver que no edital, com certeza, vai vir, inclusive, o fundamento normativo, legal, do regulamento, da instrução, enfim, vai estar conforme portaria, conforme instrução, tal, tal, tal. Então, é uma exigência daquele órgão que quando está no edital e a gente não empolga no edital, a exigência está lá, você precisa mandar. Então, o que você faz? Todos os documentos que não estão no SICAF, que nesse caso não estão no Comprasnet também, porque é uma declaração à parte, no momento que você vai cadastrar a proposta, você também faz o cadastramento prévio dos documentos. e aí esse é o momento de você colocar essas declarações também, tá? Por isso que o edital já traz isso daí. Por quê? Porque os documentos que estão lá no SICAF e as declarações que já estão no Comprasnet não tem sentido nenhum pedir de novo, porque você firma a declaração e tem até uma parte lá de consultar a declaração, uma declaração normal, como se fosse assinada mesmo, né? O sistema, ele tem essa conferência, tudo. Então, aí você precisa enviar sim, tá? Sempre, pediu previamente, você envia previamente, segue o edital, arrisca. Beleza. Professor, eu tenho mais outra dúvida que eu já vi nos comentários pela internet, é o seguinte, no pregão eletrônico, aí lá no preenchimento da proposta, no Comprasnet mesmo, estou preenchendo ali, como a marca do meu fabricante é uma marca própria, então, se eu colocar o nome dele lá, vou acabar identificando. Então, o que acontece? Eu coloco própria, ou seja, a marca própria, modelo próprio, e tal, aí eu coloco assim, meio próprio, tudo próprio e tradicional, porque eu não quero identificar, porque eu tenho um certo receio de se identificar o meu nome lá, do meu fabricante, vai identificar a empresa e tal, então eu coloco próprio. Eu já ouvi falar, em alguns materiais que eu escutei, que se você colocar próprio, eu corro o risco desse item ser desclassificado. Eu vou te explicar por quê, eu vou te explicar por quê, Keiton? E aí eu vou falar do Comprasnet, que o pessoal está escutando para não ter nenhuma, de repente, misturada, de repente, tem prefeitura que tem sistema próprio, tem outras entidades que tem sistema próprio, a gente não pode falar de todos os sistemas que existem. O mais utilizado que é o Comprasnet, como que funciona hoje? O campo do Comprasnet, onde está escrito assim, quando você vai preencher, tem lá a marca, tem a marca, tem o fabricante, e tem a descrição detalhada, tá? Então, veja bem, Keiton, a descrição detalhada é aqui, que não pode ter identificação nenhuma, só que o campo marca e o campo fabricante, olha só, olha só, isso é algo que, é até uma novidade, digamos assim, esses dois campos, eles ficam ocultados, ninguém vai ver esses dois campos, antes de terminar a etapa competitiva. Então, no Comprasnet, novamente, no Comprasnet, para não confundir, de repente, com outro sistema particular, no campo marca e o campo fabricante, você põe, você pode colocar por quê? Porque esses dois campos, eles são ocultados. Onde você não pode pôr de forma nenhuma, é naquele lá, descrição detalhada. Se você pôr aí, Keiton, já era, já era, você vai ser desclassificado, algum concorrente seu que vê, vai identificar, e você vai ser desclassificado. Não, não, essa eu entendi. B, ótimo, ótimo. Aí, Keiton, só para... Opa, acho que travou aqui para mim o vídeo dele. Espero que você não caia, Keiton. Se cair, volta de novo aqui para a gente. Travou aqui para mim. Pessoal, travou aí para vocês também? Vocês estão vendo o Keiton? Vamos ver se ele volta. Travou o seu vídeo para a gente, Keiton. Caiu. Deixa eu mandar de novo o convite aí para ele voltar. Caiu, né, gente? São as coisas da internet. Vamos ver aqui se eu consigo adicionar ele de novo. Aqui. Vamos ver se ele está... Caiu. Caiu, pessoal. Que pena. Estava tão produtivo aqui. Vamos ver se ele consegue retornar. aí nos últimos minutinhos finais. E aí, enquanto ele não retorna, pessoal, essa questão aí do comprasnet, tá? Que eu expliquei. O único cuidado que tem que tomar, então, é ali na descrição detalhada, tá? Por isso que muitas vezes, quando coloca a marca própria, por quê? Depois que termina a etapa competitiva, aí essas informações, elas ficam visíveis para todo mundo. Tanto o campo marca, quanto o campo fabricante, né? E aí, quando o pregouro vai julgar e está lá a marca própria, ele não sabe que marca que é. Então, claro que existe jurisprudência contra a desclassificação desse caso, mas para evitar dor de cabeça, é melhor a gente colocar, né? Para não ter problema. Deixa eu ver aqui se o Keiton voltou. Vamos aguardar só o Keiton entrar aqui. Eu acho que é mal de sexta-feira, gente, a internet, viu? Sexta-feira, a internet parece que não funciona. Ó, chegou o elogio na live, é minha mãe. Voltou o Keiton. Rapidinho, professora, rapidinho. Olha só. Aqui é um projeto que eu tenho e, né, eu só queria tirar uma dúvida. Claro, claro. Eu vejo na prática que algumas empresas que trabalham com a parte de informática, o que acontece? Elas têm uma sede, por exemplo, em São Paulo e ela presta o serviço, por exemplo, lá no Maranhão. Beleza? O que eu vejo? Que ela é de São Paulo, ganhou lá no Maranhão a prestação de serviço. Aí eu percebo que lá no Maranhão onde eles ganharam, eles, entre aspas, eu não sei se é, eu vou só colocar a expressão aqui, uma sublocação dessa mão de obra lá no Maranhão. Ou seja, por exemplo, eu já vi isso no banco, a parte de, por exemplo, rede de informática e tal, eu vi que os caras ganharam em São Paulo e estavam prestando serviço lá uma outra empresa, mas em nome deles. Como é que é isso? Essa questão de sublocação, eu vejo que é uma sublocação, mas eu vejo que, sabe assim, o cara ganha aqui, mas outra empresa lá vai te ver. Aí, só para finalizar a minha pergunta, eu já vi, eu estava conversando com outro consultor também, que ele parece que manda uma procuração para o cara lá no Estado, ele é daqui, manda para o Estado lá, e essa procuração faz com que o cara, óbvio, represente ele lá no serviço, logo e tal. Assim, essa questão, será que a professora podia esclarecer assim? Claro, vamos lá. Keiton, provavelmente, são duas situações aqui que a gente tem que diferenciar, tá? A primeira, se a gente estiver falando de subcontratação, como é que funciona a subcontratação, tá? Quando você participou da licitação, então você tem a empresa A, a empresa A vai lá e participa e ganha a licitação. Quando essa empresa A participou, tudo que ela comprovou era dela, tá? Tanto a parte de proposta, beleza? Mas a documentação é dela, todos os requisitos de qualificação técnica, econômico-financeira, tudo que foi analisado foi dessa empresa aqui. Então, quem tem que prestar o serviço é a empresa que ganhou. Quando é que eu posso pegar uma outra empresa e jogar essa outra empresa para ir lá e também prestar esse serviço? Isso a gente chama de subcontratação e ela só pode ser feita, somente pode ser feita. Como? Se o edital e o contrato estiverem expressamente autorizados. Se não tiver essa previsão, isso é ilegal e é causa para rescindir esse contrato, inclusive penalizar essa empresa. Então, se tiver coisa errada, você pode inclusive denunciar, porque se for concorrente seu, eles precisam ser inclusive penalizados e esse contrato ser rescindido, inclusive vai acabar o contrato. Por quê? Porque senão seria uma forma de a gente burlar. Imagina, eu vou lá, participo da licitação com a Viana, aí a Viana ganha a licitação, aí eu pego lá uma outra empresa e mando a outra empresa lá e dar o treinamento, por exemplo. Então, não, a gente ganhou a Viana que vai ter que prestar, então não tem problema nenhum da Viana estar em São Paulo e o serviço ser no Maranhão, só que se o serviço vai ser em Maranhão, a Viana vai ter que contratar os empregados lá no Maranhão para fazer essa prestação de serviço. Ah, então vai ter que fazer a prestação de serviço, vai ter que colocar gente lá para arrumar técnicos, para arrumar os computadores, são os meus técnicos, eu posso ter empregado no Brasil inteiro, não tem problema, mas são os meus técnicos, eles têm um contrato comigo, é diretamente comigo, a Viana que contratou esses técnicos, tá? Agora, se eu pego uma outra empresa e jogo para outra empresa fazer, isso é uma subcontratação que provavelmente é ilegal, por quê? Porque não se pode subcontratar 100% do objeto, senão seria uma empresa ganha a outra e vai lá e realiza, não. Então, é um percentual que o contrato que o edital traz, ó, vai poder subcontratar 20%, relativa a essa parcela aqui, então isso já vem tudo antes, tudo combinado. Se não for isso, Keiton, você pode fazer uma denúncia e vai gerar penalidade e vai gerar a rescisão do contrato desse concorrente sem dúvida nenhuma. Tá, eu vou ficar esperto em relação a isso. Eu vi, mas aí acabou eu nem, né? Passou, né? Passou, acabou passando. Professor, tem outra coisa também que acho que a senhora já chegou a falar numa live. Por exemplo, eu vi um edital semana passada que o edital estava exigindo que as declarações fora essas do, né, são as básicas. Do Comprasnet. Do Comprasnet. Algumas outras declarações que ele pedia lá, particular da prefeitura, e ele estava exigindo que tivesse reconhecimento de firma da assinatura do proponente. Era pregão eletrônico? Era pregão eletrônico. Ele exigia que fosse anexado com firma reconhecida. Aí, na hora, eu fiquei meio em dúvida se impugnava ou não, mas, né, por gente mesmo. Então, quando você vê a exigência de reconhecimento de firma, então, lá no módulo 8 do curso, na apostila, eu coloquei até o embasamento que você pode utilizar para fazer uma impugnação. Por que que tem que impugnar? Porque se você não impugnar, veja bem, reconhecimento de firma, a gente tem julgados, a gente tem entendimentos, a gente tem até algumas legislações dizendo o seguinte, só vai exigir reconhecimento de firma quando tiver uma dúvida sobre a autenticidade daquele documento. Ah, será que é um documento frio? Ah, será que é um documento falso? por isso que muitas vezes o atestado de capacidade técnica emitido por uma outra empresa privada, geralmente esses, eles exigem sim, para não ter problema de ser um atestado frio. Agora, uma declaração, uma declaração, para que vai exigir? Isso daí só tem ONU, só tem gasto, não tem tanto sentido. Então, pega os julgados que eu coloquei lá na apostila do módulo 8 e faz a impugnação. Por quê? Se ele pegar a sua impugnação e ele não concordar e falar, não, eu vou exigir o reconhecimento de firma do mesmo jeito, hoje ainda não tem o que a gente fazer. A gente vai ter que seguir o edital que faz a lei entre as partes e a gente vai ter que colocar esse documento com a firma reconhecida, mas não custa tentar, a gente, normalmente, os editais que vêm ainda com essa exigência, ainda mais com uma declaração, são administrações que não estão muito atualizadas, né? Então, precisa de um empurrãozinho, então, colocando lá a legislação, colocando lá a jurisprudência, os entendimentos, eles vão falar, opa, realmente a gente está um pouco para trás, vamos mudar isso aqui, vamos tirar essa exigência e deixar só que só vai ser exigido se realmente surgiu uma dúvida, né? Um atestado que talvez acha que é falso, então aí surgiu uma dúvida, vamos pedir, mas faz a impugnação sim. Beleza. Nessa mesma linha de raciocínio, professora, o atestado de capacidade técnica também, eu já peguei um edital que exigia que o atestado tinha que ter firma reconhecida. Então, existe uma diferença aí, declaração e atestado. É, porque, Keito, na verdade é o seguinte, todos os documentos que o edital exigir com firma reconhecida e se você não impugnar o edital, você vai cumprir a risca. se ele pediu 10 documentos com firma reconhecida e você não impugnou, passou o tempo de impugnação, a licitação é amanhã, você quer participar, meu, manda com a firma reconhecida, porque senão eles não vão aceitar, porque foi uma exigência feita que não foi impugnada e ainda hoje a gente pode ainda exigir isso daí, tá? Agora o atestado já é mais uma regra, quando ele for emitido, principalmente quando ele é emitido por pessoa de direito privado, quer dizer, uma outra empresa, eu pego aqui, presto um serviço aqui, a Flávia vai ali no Mercadinho, aqui dou o curso de licitação para o Mercadinho, aí eu peço para o Mercadinho me dar um atestado e peço para ele reconhecer a firma, porque é mais fácil de falsificar um atestado, né? Entendi. Professor, só a gente mudando um pouquinho de assunto, aí... Claro. Aí, minhas participações aí, acabou vazando para algumas pessoas, no meu ciclo social ali, aí tem um amigo meu que ele montou a empresa agora dia 22 do 4, ele abriu o CNPJ, abriu o CNPJ, que é participar, né? Ele falou, cara, vamos participar de qualquer jeito. Ele abriu a empresa por sua causa, praticamente. Exatamente. Aí, olha só, 22 do 4, beleza? Agora, não completou nem um mês. Ele não tem balanço ainda, só tem um balanço de abertura. na lei que foi homologada agora, 14.133, ela fala sobre isso, mas e agora, a 866? Eu posso usar esse balanço de abertura? Você pode usar, mas você vai ter que tomar um cuidado. Keito, qual que é esse cuidado? Se o edital for silente, impugnação. Por que eu estou te falando isso? A nova lei, a lei 14.133, quando ela fala do balanço de abertura para as empresas constituídas no ano, então, no ano de 2021, ela não tem o balanço de 2020, foi constituído esse ano, ela tem só o balanço de abertura, tá? Isso é uma jurisprudência já lapidada que foi colocada na nova lei de licitações, o Tribunal de Contas da União, Doutrina, todo mundo já falava, uma empresa recém-constituída pode usar o balanço de abertura, ponto final. Então, quando a nova lei vem, ela já vem com essa atualização, com uma jurisprudência já consolidada, já lapidada. Então, o que você vai fazer? Ainda está na 866? é silente, não falou nada, não pode correr risco. Entra com uma impugnação, ou que seja um pedido de esclarecimento, olha o seguinte, empresas recém-constituídas, conforme essa orientação, é o balanço de abertura, então, eu gostaria só de ratificar, de confirmar se será aceito o balanço, eles vão ter que aceitar de qualquer jeito, mas já impede de, de repente, chegar lá na hora, o pregoeiro está despreparado, a comissão de jurisnação está despreparada, e tenta inabilitar o seu cliente. Então, não, a gente já faz isso, já antecipa o que pode dar errado. Tá, mas o edital, professor, ele pede o índice de liquidez ali. Mesmo ele pedindo esse índice, eu posso entrar com o balanço de abertura, ou não? Se ele pedir o índice de liquidez, eu não entro. O problema é o seguinte, se o balanço de abertura, ele não atender aos índices da forma que está sendo exigida, você vai ser inabilitado por não atender aqueles índices. Então, aí você teria que procurar, de repente, uma outra licitação. Muitas licitações, Keita, não pedem balanço, tá? A não ser que, geralmente, são licitações de maior vulto, tá? Que solicitam um balanço, para dar uma olhada, uma analisada na saúde financeira da empresa, mas eu não sei direito o que ele vai vender, qual que é o vulto do que ele pretende vender com essa empresa recém-constituída, mas também tem muita licitação que não pede balanço. E outra, ele é pequena empresa, microempresa, algo do tipo? Ele é. M.E. Microempresa. Então, como ele é uma microempresa, tem, lá no módulo 9 do curso, eu fiz uma impugnação, eu deixei disponível para você, onde a gente tenta derrubar a exigência de balanço para pequenos, tá? Não é garantia que vai dar certo, eu até explico isso antes de você, na aula que eu disponibilizo essa impugnação, eu até explico para você, não é uma garantia que vai dar certo, mas é porque a gente tem um decreto que traz algumas dispensas do balanço para a questão de fornecimento, mas eu já usei aquela impugnação para a prestação de serviço e obtive êxito, e outros alunos também me reportaram lá que tiveram êxito, então, costuma dar certo. Então, vale a pena você tentar para ver se, de repente consegue a dispensa da exigência do balanço e, inclusive, nem os índices, nem nada seria analisado nesse caso se o edital incorporasse e se a impugnação fosse aceita, tá? Aí o edital vai incorporar isso aí. Tá, essa era a segunda pergunta, porque eu vejo lá que o MEI, ele não exige o balanço do cara, ele não exige. é dispensado, é, o MEI é dispensado pelo Código Civil. Exato, aí eu, né, eu ia justamente perguntar isso, porque tem como impugnação, porque a microempresa tem como impugnação. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. A microempresa é diferente, mas ainda que for MEI, se você pegar um cliente MEI, mesmo assim, eu entro com impugnação, porque eu já cansei de ver MEI sendo inabilitado, porque pediu balanço e não teve nenhuma previsão abrangendo o MEI, dispensando ele e chegou na hora e simplesmente o julgador olhou e inabilitou. Então, sempre entra com impugnação. Sempre. O digital é silente contra o MEI, contra o MEI, contra o EPP, impugnação. Sempre. Tá. Eu sei que a gente já está quase no final, professor, mas eu queria... Não, não, vamos lá. Claro, vamos lá. Olha só, o alvará sanitário, eu estou pegando um cliente também, que alguns editais necessitam de alvará sanitário. Alvará. Sim. De sorte de alimento, com certeza. Isso. O dele aqui no DF, por exemplo, é o cliente daqui. Só que ele quer participar de algumas licitações no estado do Goiás, perto, onde ele consiga atender. Ele vai atender. Mas ele vai atender como? Ele vai enviar? Como que é? Ele vai enviar. Alimento perecível? Não, não é perecível. O alimento é perecível. Então, como está perto, e ele tem no estado lá uma distribuidora, uma da distribuidora deles é de lá, no estado do Goiás. Ele tem uma distribuidora... Não, ele tem uma distribuidora no DF. Digamos assim, ele é uma revenda no DF. Deixa eu só reformular aqui. Ele é uma revenda no DF, mas ele compra de uma distribuidora no Goiás. Beleza? O alvará dele é daqui do DF. Então, ele combinou com essa distribuidora que ele já pega lá no Goiás, que as licitações do Goiás ele vai ganhar, mas a distribuidora que ele já compra lá vai entregar para ele. Só que o alvará dele é aqui no DF. Só que ele vai entregar no Goiás. que a distribuidora é lá. Então, ele tem essa facilidade. E isso é possível? Porque o alvará dele é daqui do DF. Perfeito. Olha, Keito, essa parte de alvará, o alvará é de quem? O alvará é do estabelecimento que vai fazer a prestação. Porque quando a gente fala de alvará, inclusive o alvará sanitário, que é a parte de alimentação, para você conseguir o alvará sanitário, eles fazem uma inspeção naquele estabelecimento, ver se está tudo ok com as normas. Então, a princípio, o alvará seria do estabelecimento que vai ser o responsável aí pela essa prestação. Eu estou te perguntando se é perecível, se é manipulado, porque, veja, tem várias formas da gente verificar essa questão. Vamos supor que é um produto que tem que passar por uma manipulação. Quem é que vai manipular? Porque se está sendo manipulado lá em Goiás, eu não vejo como a gente fugir da questão das legislações locais também. Porque a gente tem toda uma legislação local, geralmente municipal e estadual, que rege essa questão dos alvarás. Então, a princípio, uma regra é o alvará é sempre do estabelecimento que foi o contratado que vai fazer a prestação de serviço. Mas, uma vez que você me fala que vai ter, de repente, uma manipulação lá, é o local da manipulação que precisa ser inspecionado. Então, aí a gente pode ter algum problema, de repente, do edital, talvez trazer a exigência do local onde vai fazer essa manipulação. Ah, não, Toque, vai ser manipulado no Distrito Federal mesmo, é lá onde ele tem, a manipulação é toda lá e depois só vai fazer entrega. Então, o alvará do Distrito Federal serviria nesse caso. É só isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Keito, porque da onde que vai fazer a manipulação? Da onde que vai? É esse local que tem que ser inspecionado para saber se realmente está de acordo com as regras sanitárias, né? Ótimo. Não, beleza. Uma coisa mais técnica, tá? Professora, eu só queria assim que a senhora desse uma ênfase, já que a gente está numa live, tem muita gente assistindo a gente, e aí um dia desse eu passei um susto danado. Qual foi o susto? Na garantia e da execução contratual, né? O que que acontece? Eu, assim, nunca me exigiram, mas por acaso pesquisando e tal, aí eu peguei um edital de um outro produto que tinha a exigência da garantia da execução. Professora, eu quase me arregui, eu quase fiquei doido. Aí eu corri nos outros editais que eu estava vendo para justamente a gente ver. Então, só uma questão, assim, de alerta, porque eu acho que muito consultor, muita empresa, ela acaba deixando o meio, digamos assim, desapercebido essa parte do edital que é muito importante, né? Eu acho, assim, muito importante. Só poderia, só, né, esclarecer um pouquinho para a gente aí sobre a garantia da execução contratual, que é justamente onde entra o seguro, onde entra, né, a exigência. Certo, não, claro. O que acontece? A gente tem, né, duas garantias que a gente tem quando a gente fala de contratações públicas. A primeira que a gente chama de garantia da proposta, que é totalmente diferente, não existe no pregão, por isso que vocês nunca vão conversar no pregão, que seria uma garantia para fim de participar da licitação, tá? Praticamente em desuso hoje em dia, tá? Já vi, a própria lei do pregão proibiu essa garantia. Mas uma outra coisa é a garantia para a execução do contrato, que é de quem ganhou a licitação, do contratado. Por que que é isso? É que, então, lá no artigo 56 da lei 8.000, a gente tem as modalidades da garantia, onde o contratado escolhe qual é a modalidade que ele quer apresentar. Por que isso? Porque funciona da seguinte forma, vamos supor, a gente está, de repente, com um contrato ali que, no momento de fazer a etapa preparatória, o gestor, ele viu que é um contrato que tem ali alguma questão de risco, tem algum risco, de repente, do contratado não cumprir, alguma coisa assim. É uma garantia para a administração de quê? Se ele não cumpre o contrato, a garantia que está lá, ela vai ser executada. Então, seja na forma de multa, de repente, vai aplicar uma multa, já desconta da garantia. Então, é uma garantia para a execução daquele contrato. Então, não são todos os contratos que vão, não são todas as contratações que vão exigir essa garantia contratual, tá? Mas, se for exigir, a gente tem que, a gente tem que prestar. É como se fosse uma garantia para o órgão mesmo, se acontecer alguma coisa, se algo der errado, quem que tem que ter medo disso daí? O mau executor, quem está pensando em entrar e não executar o contrato, quem não tem responsabilidade, não vai cumprir os prazos, não vai fazer a entrega. Aí, do mesmo jeito que pode tomar uma multa, a garantia está ali para isso, ela fica ali durante todo o contrato para, se tiver alguma aplicação de alguma multa, já tem como executar ali diretamente. Não, beleza. Professor, mais um detalhe que eu queria dizer, seria o seguinte, você ganhou a licitação, é tipo, o logo e tal, vamos assinar o contrato, beleza? CRP e tal, vamos assinar. Eu vejo que acaba, ali no edital, ele não me traz um prazo específico, ah, com 15 dias, até alguns, eu já vi que alguns estão com 5 dias, mas a maioria não, não me traz um prazo ali determinado para que eu venha assinar o contrato. Nesse caso, a lei, ela está correta, ou seja, ela não exige o prazo, não exige o prazo contratual para que venha assinar, ou não, ou se de repente a prefeitura, ou a governo, não, eu não vou assinar o contrato. É isso que eu queria saber. Ele pode negar assinar o contrato, ou não existe prazo, ou ele decide, não, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias que eu vou assinar o contrato. Perfeito. Essa é uma falha da legislação, não existe um prazo entre a adjudicação, homologação da licitação, e a assinatura do contrato, ou data de registro de preços, tá? O que existe, que então é o seguinte, data de validade das propostas. Então, apesar de não existir um prazo que vincule a ele, ah, ele tem que chamar em 5 dias, em 30 dias, o que existe? Existe a data de apresentação das propostas, que é, pela lei 866, 60 dias, e pela lei do pregão, pode ser uma outra data, por exemplo, 90 dias, o que estipula o edital. Então, vamos supor que o edital estipula 90 dias, quer dizer que, esse é o prazo, mas é da data da apresentação da proposta, da abertura do pregão. Dali já começou a contar os 90 dias. Então, o órgão, ele teria que obedecer esse prazo pra chamar você pra assinar o contrato, por quê? Porque se ele te chamar depois disso, você não tem mais obrigação nenhuma de aceitar. Inclusive, se ele te chamar depois disso e você falar não, Flávio, eu quero, o meu cliente quer assinar o contrato, ele vai te mandar um termo de prorrogação de validade de proposta, você vai assinar esse termo e aí que ele vai poder fazer a contratação no seu. Você pode simplesmente falar não, já passou o prazo, pra mim não interessa mais, não quero mais saber, já peguei uma outra licitação aqui, não quero mais. Então, esse seria o prazo que a gente tem, o prazo de validade das propostas. Agora, a questão dele decidir, fazer o contrato ou não, o que a gente tem? A gente tem um princípio chamado princípio da adjudicação compulsória. O que que traz de direito pra você, pro fornecedor, pro seu cliente esse princípio? Por esse princípio, uma vez que eu tenho uma licitação adjudicada, homologada, eu não posso comprar esse produto ou contratar esse serviço com um terceiro que não participou da licitação. Então, esse princípio da adjudicação compulsória faz com que quem ganhou a licitação, ainda que eu não tenha o prazo de presteemão ao contrato, na hora que eu for formalizar o contrato, o direito é desse cara aqui, é desse que ganhou a licitação. Se o órgão não se deixar quieto e aí você ficar sabendo que ele está contratando com o outro, aí você pode denunciar pra quem você quiser que com certeza eles vão barrar essa segunda contratação que não pode ter essa questão de arbitrária. Agora, olha, descobri um erro, nossa senhora, descobri um erro insanável ali que não tem como, vai ter que anular a licitação. Isso é possível? Isso é possível, mesmo depois da adjudicação da homologação. Por isso que a gente fala que antes de sair correndo, ah, vou vender banana, você vai lá correndo e compra as bananas, você não faz isso antes de assinar o contrato e receber a sua nota de empenho, porque é só com o contrário que a nota de empenho que você tem a garantia que agora o negócio está ali. Agora vai funcionar. Antes disso, é uma mera expectativa de direito. A gente tem que aguardar. Um outro detalhe, professora, é que nesse momento aí, tem um questionamento que eu tenho. Ele pode jogar pro fundo de reserva de preços. Ou seja, ele não vai assinar o contrato, percebe que ele não vai assinar o contrato, e aí ele pega aquela licitação, o ganhador, principalmente em CRP, e vira e fala assim, não, você vai para a reserva, ou seja, a reserva de preço, que a gente tem o que falar, reserva de preço. Ou seja, ele não vai adquirir e aí, para ele não contratuar e também não perder esse contrato, existe essa possibilidade ou não, ele jogar para a reserva de preço? Ok, então, não sei se você está se referindo, se você estiver se referindo ao sistema de rejeito de preços, ele é um pouquinho diferente. Então, como é que funcionou o SRP, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque depois que termina a licitação, a gente não vai assinar um contrato. A gente vai assinar a ata de rejeito de preços. Agora, essa ata tem validade de até 12 meses. Durante esses 12 meses, o órgão pode comprar de você ou não. Inclusive, ele pode fazer uma nova licitação do mesmo objeto, ainda que ele tenha uma ata de registro de preços vigente. O que você tem? Você tem o direito de preferência. Significa o seguinte, eu tenho a banana aqui com você, o seu cliente aqui vende banana. Você tem a banana ali registrada. Aí, amanhã, o órgão vai lá e faz a ata está aqui, a ata está vigendo. Ele não comprou a banana no seu cliente, ele vai lá e faz uma nova licitação para comprar a banana, ele pode fazer, ele pode fazer. Só que se o preço da banana, inclusive o seu cliente pode participar dessa nova licitação, só que se o preço da banana aqui na nova licitação ele for mais alto, o seu cliente tem o direito de preferência, ele está com a ata assinada. Eu não vou poder comprar no novo licitante, eu tenho que comprar isso daí direito de preferência. Eu entendi, mas mesmo com a ata assinada, ele pode abrir outra licitação? Pode abrir uma nova licitação. Por quê? Porque vamos supor que de repente ele faz uma pesquisa de preços, ele vê ali que os preços que estão registrados de repente estão mais altos. A primeira coisa que ele tem que tentar fazer, eu sempre oriento meus alunos a fazerem isso, é tentar negociar com o fornecedor. Se o fornecedor fala, não, não tem negociação, eu não vou diminuir o meu preço, aí ele vai lá e faz uma nova licitação. Porque nessa nova licitação de repente ele comprova que realmente os preços, aconteceu alguma coisa no mercado e o preço da banana foi lá para o chão. E aí você está querendo cobrar o preço que está registrado, você não é obrigado a diminuir o valor, mas ele pode fazer uma nova licitação. Por quê? Porque o SRP é totalmente diferente. A ata de registro de preços é a única coisa que ele não tem obrigatoriedade de compra ou contratação. É diferente de uma licitação normal. Só mais uma dúvida. Por exemplo, eu pego essa ata, pronto, ganhei, beleza? Eu pego essa ata, e começo a oferecer carona nessa ata para os outros órgãos e tal. Só a ata ela dá essa autorização ou só depois da assinatura do contrato que eu posso fazer isso. O que eu sei que no edital ele já informa 50% é do órgão de origem. Beleza? Eu vou respeitar isso. só que eu quero pegar essa ata e passar para os outros. Aquele restante eu vou vender mais. Mas eu faço isso quando eu estou com a ata ou depois da assinatura do contrato? Não. Quando você está com a ata dessa ata aqui, Keiton, podem gerar quantos contratos forem necessários. Você está com a previsão de vender 10 milhões de banana. Vai gerar vários contratos ao longo do ano. Então, assino a ata e a ata está pronta. Eu não vejo problema nenhum em oferecer essa ata para outros órgãos. Tem gente que fala não, isso daí não sei o que é antiético. Eu não vejo problema nenhum. Desde que não tenha você não vai oferecer dando um presentinho nada do tipo para não caracterizar alguma irregularidade. Não, só estou falando que tem uma ata porque o órgão precisa da banana também para ele é mais vantajoso pegar carona de repente do que fazer uma nova licitação lá no âmbito dele. Então, não tem problema nenhum. Assino a ata qualquer um a ata está liberada qualquer um pode pegar carona se esse edital autorizou carona. Pode pegar carona na ata. Isso no próprio edital já tem. Então, eu sempre imaginei depois da assinatura do contrato que eu poderia negociar essa ata. Não, não, não. A ata já não precisa nem ter sido feita nenhuma compra. O órgão de licitador não comprou nada. Não importa. A ata está vigente e qualquer um pode pegar carona. Legal. Módulo aberto e fechado. Beleza? Dois itens. Estão lá os dois itens. Um dia desse eu passei por isso. Os dois itens aqui. Um item era a quantidade menor e o segundo item era a quantidade maior. O pregoeiro está fechado ele começou o módulo fechado ele começou pelo item menor. Ele começou pelo item menor. Na verdade eram quatro itens mas só estava concorrendo em dois. E ele começou pelo item menor fechado. Três minutos na frente. Beleza? O que aconteceu? A minha dúvida é essa. Quanto o primeiro item que era menor fechou eu ganhei no preço legal preço lá embaixo pronto eu ganhei três minutos na frente o meu concorrente ele viu o meu preço não viu na hora que fechou o item fechado na hora que acabou não é durante aqueles é durante aqueles cinco minutos que fica em sigilo ninguém vê aí depois que terminou é aí a etapa fechada terminou todo mundo fica sabendo do preço aí fica aberto aí abre que era três minutos atrasado eu acabei perdendo por quê? porque acho que meu concorrente viu o preço que eu coloquei nos itens menores porque mas era o mesmo item? não era o mesmo produto? para ele fazer essa o mesmo produto só que em dois itens entendi aí ele calculou um era seis mil unidades e o outro era trinta mil unidades do mesmo produto mesmo produto dois itens item 40 e 41 o de seis mil ele fez primeiro aí eu fechei o outro fechado o último lance fechei aí ele viu ele viu ele viu é três minutos atrasado aí na hora até na hora eu pensei cara o cara vai ver só que como eu tinha jogado meu preço lá embaixo né o preço legal para a gente mas o preço para ganhar o cara viu um item maior que era de trinta mil unidades ele jogou um preço menor porque ele viu aqui isso pode pode né porque depois que é é e você sabe que eu não tinha nem assim quando eu a gente fala quando eu falo para os pregoeiros eu inclusive eu falo isso para eles eu falo assim ó tenta abrir um item por vez se for se for possível porque hoje o Comprasnet ele limita 20 itens por vez né porque a preocupação é você participar de um monte de item ao mesmo tempo sem robô talvez fique difícil então eu sempre falo para os meus alunos ó se tiver poucos itens para o servidor né que você puder abrir um por vez é melhor porque a pessoa consegue ali se dedicar ou então ter tempos diferentes para os dois não fecharem ao mesmo tempo que aí você de repente não consegue dar os dois fechando ao mesmo tempo aqueles cinco minutos talvez você não consiga estar em dois três lugares ao mesmo tempo né então é foi esperto seu concorrente exato que aí ele olhou e acabou vendo o preço mas não mais dá para concorrer em dois três itens ali dá para o cara daria né é eu já concorri com seis itens praticamente ao mesmo tempo então excelente dá para concorrer professora só mais uma coisa aí que aí a gente né certo meu curso só é agosto que termina agosto ou setembro foi daí eu peguei a turma de setembro na realidade ah sim eu vou continuar com o curso a senhora vai fazer alguma coisa que eu já ouvi lá nos comentários já 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 tem lá tem o eu não quero deixar o curso a gente tem uma renovação já está disponível inclusive lá para vocês logo depois onde está escrito certificado tem lá renovação 50% off então é é um 50% de desconto que você tem quem já é master né para fazer a renovação da assinatura e usar e todas as agora bônus da nova lei né que a gente está trabalhando aí dia e noite incansavelmente de domingo a domingo em cima disso aí para vocês assim que eu finalizar o bônus da nova lei também já vai ter alteração na parte do comprasnet as telas de disputa já teve uma alteração já vou colocar já vou atualizar para vocês tudo certinho ali só estou esperando acabar aí o bônus da nova lei que está me tirando o sono aí esse essa lei 14.133 e a gente já vai partir é dinâmico né não para de atualizar só a questão dessa nova lei que eu vi que ficou muito igual e parecido né ficou assim meio seis por meia dúzia né como diz assim mas com a visão da senhora jurídica né e com a experiência qual o item assim que a senhora fala assim na bucha que cara esse aqui é o mais importante e vai fazer uma alteração no que nós estamos vivendo hoje porque pelo jeito até agora ninguém entrou ainda eu não vi até agora participações que eu fiz nenhum edital jogando a nova lei também porque no novo não vai não vai ter tão cedo assim são 52 regulamentos que o Ministério da Economia está fazendo e não é só isso né a questão da ausência do portal nacional apesar de todas as discussões eu mesmo sou favorável a já fazer a licitação mesmo não tendo o portal nacional de contratações públicas que é onde a gente tem que divulgar o edital tudo mais mas veja nada está adaptado o pregão eletrônico vai fazer por onde pelo Comprasnet não está não precisa ter tudo vai ter que sofrer uma adaptação então eu não vejo como lançar uma licitação agora mesmo porque por conta dos servidores públicos a gente passa por uma etapa muito importante de mudança na etapa preparatória instrumentos de governança como instalar instauração do plano de contratações anual o princípio de planejamento então a parte de preparatória a parte interna do órgão mudou significativamente a questão de programas de integridade não é simplesmente ir lá e fazer a licitação todo o processo interno também tem que ser feito com fundamento na nova lei e isso vai levar tempo para os servidores se capacitarem se adaptarem para isso agora o ponto principal que eu gostei muito mesmo da nova lei primeiro além dela incorporar uma jurisprudência já lapidada do Tribunal de Contas da União que isso vai otimizar muito o nosso tempo porque antes a gente tinha que ficar convencendo as pessoas que era desse jeito porque o TCU fala mas o TCU não se aplica aqui para mim então eu não vou fazer e era extremamente cansativo principalmente quando a gente fala da capacitação do setor público você trazer essas informações e as pessoas não aceitarem o jurídico deles não aceita porque era do Tribunal de Contas da União agora não a gente tem uma uniformidade de entendimentos então isso vai trazer uma segurança jurídica muito maior vários entendimentos do TCU muito favorável também para o analista de licitação para o fornecedor foram incorporados e aí vai valendo o Brasil inteirinho então apesar de ter muita gente crítica eu sou extremamente otimista em relação à nova lei eu sei que tem muito professor com muitos colegas meus que eu admiro demais que eu sou uma grande fã e a maioria levou a lei como algo de uma forma extremamente negativa extremamente crítica mas eu não consigo ver assim a lei para mim ela é muito melhor do que a lei que a gente tem hoje é uma legislação muito mais comunicativa ela traz uma redução de assimetria de informações entre aquele negócio que a administração manda e a gente está aqui embaixo aqui obedecendo não a gente tem uma administração muito mais comunicativa interagindo então tudo a modalidade diálogo competitivo as consultas públicas agência pública tudo vai ter uma administração muito mais comunicativa com o mercado então a gente a gente ir conversar com o mercado a gente usar espertais do mercado usar soluções do mercado isso é uma coisa sem volta que eu acho que só vai ajudar beleza mas o diálogo competitivo por exemplo será que ele vai acontecer no chat ali no momento em que está acontecendo a licitação ou é antes da licitação? o diálogo competitivo ele é a licitação mas ele é uma modalidade muito restrita ela não vai ser utilizada em qualquer caso ela vai ser exceção exceção mesmo a gente vai ter pouquíssimos casos de diálogo competitivo no Brasil porque são para casos assim onde o órgão por exemplo ele sabe qual é a necessidade dele mas ele não sabe qual solução pode atender ou as soluções que existem no Brasil não atendem teria que de repente importar uma solução estrangeira juntar duas soluções diferentes para fazer uma terceira então vai ser algo bem restrito mas o diálogo competitivo ela é a modalidade de licitação é a competição ela acontece a licitação é o diálogo faz parte da licitação exato porque deu a impressão quando a gente lê a lei secamente falando deu a impressão que o diálogo competitivo seria muito utilizado principalmente pregões ali essa impressão não não é para soluções inovações quando a gente quando exige uma solução uma inovação tecnológica uma inovação técnica quando a administração não sabe qual solução vai atender a necessidade ou as soluções que tem no mercado não servem para atender aquela necessidade então vai ser algo mais restrito pouco utilizado certamente vai ser pouco utilizado não é um rito tradicional o rito tradicional vai continuar no pregão e na concorrência CRP não muda não vai mudar o SRP só veio para melhorar tudo aquilo que a gente tinha no decreto 7892 ele foi previsto na lei então os quantitativos foram previstos na lei algum gerenciador participante não participante carona a ata vai poder valer por dois anos um ano prorrogado por igual o período então para mim ficou muito melhor sem dúvida nenhuma mas logo também das solicitações que eles vão fazer parece que vai entrar também eu não entendo dessa forma Keita eu até vi algumas publicações nesse sentido mas não não é não entendo dessa forma não o meu entendimento e não quer dizer que eu esteja certa nesse momento tudo que a gente está trazendo agora amadurecimento tem um professor que fala a gente está escrevendo a lápis e é verdade a gente está escrevendo a lápis porque eu não sei amanhã vem uma orientação do Tribunal de Contas da União vem uma orientação de um órgão de controle ou a doutrina em peso falando o contrário a gente vai seguir a corrente majoritária mas aquela previsão do jeito que foi colocado é unicamente falando assim no meu entendimento as propostas que quando autorizar por exemplo uma proposta cotar uma quantidade inferior ao quantitativo total isso é possível isso já era possível desde a lei 866 se o edital trouxesse essa possibilidade vou comprar 10 milhões de banana mas aqui como eu sou um pequeno fornecedor eu vou cotar 5 milhões só de banana e não 10 e se o meu preço for o menor preço eu ganho aqueles 5 milhões e a gente vai ter que fazer uma nova aquele restante que ficou faltando ou fazer uma nova listação tal tal então não é nesse não foi nesse sentido que eu entendi essa parte da lei o mínimo não limita eles o mínimo não limita eles não tem obrigatoriedade não tem obrigatoriedade não não tem o mínimo não limita mas dá abertura para ele também falar será que o fregoeiro ou o que solicitar não pode falar o mínimo não inclusive Keiton se você se você for lá no módulo 9 do curso tem uma impugnação minha que eu deixei lá e que eu uso e que dá muito certo hoje hoje onde eu falo olha se não tiver um quantitativo mínimo para a questão de frete vai ficar humanamente impossível vocês vão perder os bons fornecedores tal 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 e tem muito algum no meu utilizando e está dando certo e o órgão volta com o edital faz o novo edital colocando não tem obrigação mas se eu for pedir eu vou pedir pelo menos no mínimo 10 para compensar o valor do frete tal 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 está lá no módulo 9 do curso tem bastante material lá já pode pegar lá legal assiste o curso no modo duas vezes rápido só para você ir pegando os pontos depois você volta a assistir novo para que assim você não fica sem utilizar esse material importantíssimo nas instalações que você está participando eu confirmei a metodologia que eu já peguei ali eu já comecei a utilizar já coloquei já na verdade é um erro na verdade tem que ver todos os modos porque foi bom a gente ter participado hoje porque por exemplo essa tenta impuginar e tal porque eu participo de sempre muito então tem que usar eles não colocam o mínimo só alguns editais mais assim o exército por exemplo eles colocam o mínimo eles lá eles colocam mas prefeitura por exemplo eles não colocam a maioria não coloca entra eu vou entrar isso entra porque olha você pode ver lá nos comentários mesmo você vai ver muito aluno falando professor entrei deu certo professor entrei deu certo professor entrei deu certo essa impugnação porque está toda fundamentada não é nem questão de direito é questão de fato humanamente impossível se não fizer isso não tem como gerar a economia não tem como a gente mandar a proposta não vou nem participar então o órgão que lê o primeiro que pega aquilo lá da morada e fala realmente faz todo sentido isso daqui então apesar de eu não ser obrigado eu vou fazer isso porque todo mundo sai ganhando ele também sai ganhando com preços melhores com certeza beleza ótimo a gente ter conversado que bom que bom que deu certo deu certo não imagina excelente é assim surge de tão mundo na realidade questionamento de dúvida e tal mas assim o curso é fantástico fantástico mesmo é assim tem a cada dia por quê? por causa da didática é o material também e aí quando você começa a entrar aí junta a adrenalina na hora do junta a adrenalina junta a emoção também na hora que você lê o edital você vê que você vai poder participar e você começa a ter o sentido ir para aquela região você tem um preço legal aí você já começa a ver sonhar assim com aquela venda então assim eu estou caminhando a largos passos mesmo assim mas tudo graça ao curso da professora aí que tem realmente uma didática assim fantástica aí aquela coisa como a senhora sempre fala que nasceu para isso a gente acaba também incorporando isso também que a gente acabou nascendo eu acho assim quem entra na estação começa a pegar entra no sangue eu acho que entra no sangue e não sai nunca mais nunca mais é um caminho sem volta exatamente é muito é muito então tem a agradecer o público Keiton eu que tenho que agradecer primeiramente pelos resultados fantásticos aí quem não acompanhou aí quem não estava aí no início da live o Keiton aí em três meses já fechou aí mais de 800 mil reais de contratos com um único cliente tá ele é empresário também e está agora focando no consultor porque conseguiu ver os resultados aí então parabéns por esse resultado magnífico com um único cliente né já conseguiu aí esses resultados então aí o céu é o limite né Keiton trabalhando certinho com comprometimento né com todo o conhecimento que você tem adquirido aí parabéns pelo seu trabalho e é o que eu falo o trabalho do analista do analista ele vai muito além da gente pensar só na nossa carreira né você vê quantas empresas quantos empresários você está ajudando um amigo do Keiton abriu a empresa por causa dele por saber que ele é analista máster que ele está participando das licitações o cara já correu abriu a empresa na semana passada já deu na mão dele aí pra ele participar das licitações então parabéns pelo seu trabalho continue assim e eu tenho certeza que você vai voltar se inscreve novamente na mentoria até o pessoal que está assistindo quem já se inscreveu na mentoria pessoal fica aberto lá pode se inscrever de novo a minha equipe entra em contato com você agenda uma data aí às vezes pode demorar um pouquinho peço só um pouco de paciência que a gente vai seguindo a ordem das inscrições mas quem já participou pode se inscrever de novo pro programa tá minha equipe vai entrar em contato vai conversar com você e eu tenho certeza que logo logo você volta aí pra contar as suas conquistas Keito com certeza eu comecei de cima pra baixo agora meu próximo projeto agora é partir pras cotações eu ainda não mexi com cotações perfeito perfeito eu não tive tempo ainda de participar de cotação mas semana que vem eu já estou agendando eu tenho um sistemazinho também e aí eu já vou partir pras cotações porque as cotações que é legal mesmo que o dinheiro gira rápido mas eu falei ah então vou partir pras cotações semana que vem semana que vem eu estou em cotação perfeito lucro rápido depois você me conta aí os resultados Keito beleza então muito obrigada pela sua participação já quero agradecer aqui todo mundo que participou o pessoal aí eu estou vendo que tem um grupo aqui dos tubarões está forte eu estou vendo o Eurípides aqui também tubarão aí com várias conquistas parabéns aí o pessoal que ficou até agora aqui com a gente muito obrigada pela participação de vocês Keito um prazer enorme te conhecer parabéns pelo seu trabalho pelo seu comprometimento e a gente vai se falando aí pelo curso obrigado professora muito obrigado um abraço um abraço Keito tchau tchau tchau